Depois da cirurgia do coração realizada em Pato Branco, o Frei Antônio já está em casa e está feliz com sua condição excelente de recuperação, a delicada cirurgia. Estamos aqui ao lado de nosso querido Frei Antônio Mazuco. Ele foi submetido a quatro pontes safenas pela equipe médica do doutor Paulo Jublin aqui em Pato Branco. E é ele quem vai contar pra gente como que está a sua recuperação hoje. É muito bom a gente estar junto na luta, na caminhar nessa vida, né Beto? Eu acho que o maior presente de Deus é o dom da vida. E pela segunda vez eu passo por esse momento tão difícil na vida, né? Que deixa a gente angustiado, deixa a gente... Por mais que seja bom o céu, como diz Santo Agostinho, o paraíso é bonito, belo, maravilhoso. Mas não agora, Senhor. Ainda temos um tempo, né? Para viver, para estar com as pessoas que a gente ama, gosta e quer bem. Especialmente as pessoas da família, dos amigos e amigas, da comunidade, do dia a dia. Então esse sempre é um momento assim difícil que a gente tem que encarar. Então esse é um momento que a gente tem que encarar. Então esse é um momento que a gente tem que encarar. Então esse é um momento que a gente tem que encarar. Então esse é um momento que a gente tem que encarar. Obrigado.